Hoje que eu tô em seu lugar, entendo o que aconteceu O drama ainda é o mesmo, só que agora o filho é meu Ele tem 6 anos, e eu tenho apenas planos Eu fiz o que era certo meu, acabou não deu Até queria tá mais perto, pra poder ver o que ser Melhor não aparecer, pode não ser legal A avó me abomina, e o avô nem se fala A real é culpa da mina, quem tente mais se cala Até podia ter largado tudo, virado doutor Ou sei lá o que for, mas amigo pelo amor A minha profissão é outra, e você sabe bem Eu vivo hoje o amanhã, só Deus sabe o ano que vem Foram dias difíceis, eu dispensei o terno O nó da gravata veio, e foi sem amor paterno É tarde pra voltar, a real é uma só Até posso aceitar, sei que posso ser melhor Só quero dar a ele o que eu não vou te dizer Só quero ser o pai que ele não pode ser É fácil me julgar e perguntar por que Enquanto ele me olhar no olho o que é que eu vou dizer Só quero dar a ele o que eu não vou te dizer Só quero ser o pai que ele não pode ser É fácil me julgar e perguntar por que Enquanto ele me olhar no olho o que é que eu vou dizer Ele leva meu sobrenome, a mãe não faz questão É meu primeiro filho e o homem, ela sabe a minha situação Pouca consideração, eu nunca reclamei O velho é o dono da razão Eu sempre respeitei, pouca consideração Eu sempre dei meus sonhos, fiz o corre pela gente A mina em cima do muro, flash que vem Poucas lembranças do coroa Sumiu sem dar notícia há anos, mano Tempo boa, longe de ser pai ausente Longe de mudar meus planos Vai ser diferente, uma vida não pelo plano Meu moleque é minha cara, minha cara é tá mais perto Minha arte é meu trabalho, meu trabalho é ter meu teto Frustração bate, hein, meu coração vem Mais uma carta que escrevo, com endereço pra ninguém Vou fazer a minha parte, e honrar meu compromisso Quem sou eu pra julgar, se hoje eu passo por isso? Só quero dar a ele, o que eu não cuidar Só quero ser o pai que ele não vou dizer É fácil me julgar e perguntar o porquê Enquntei de me olhar no olho o que é que eu vou dizer Só quero dar a ele, o que eu não é que eu vou dizer Só quero ver um pai que ele não vou dizer É fácil me julgar e perguntar o porquê Enquntei de me olhar no olho o que que é que eu vou dizer Tchau, tchau.